Olá pessoal, muito boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva Vida Campos e Flores! Gente, no vídeo de hoje, agora mesmo, hoje é sábado, está bem de tardezinha, as minhas galinhas estão todas esperando, como é a rotina de todos os dias, gente, vamos comigo lá tratar das nossas galinhas? Gente, hoje eu vou tratar delas de milho, não vou pôr ração, e vou pôr somente milhos para elas, para que elas venham comer no chão, eu vou soltar todas elas, para elas pastarem um pouquinho de grama, gente, aqui choveu 15 milímetros, graças ao nosso bom Deus, choveu pessoal, apagou aquela poeira, aquele vento que vinha com poeira e folha, para tudo que é lado, graças a Deus, amenizou bastante. E aí, hein, como que está aí no estado de vocês, onde vocês moram, choveu ou não choveu, está frio ou não está, aqui está friozinho, gente, minha mão chega a estar geladinha, olha. O sol apareceu um pouquinho agora, o tempo está bem fechado, depois eu já mostro para vocês. E a grama, gente, por incrível que pareça, de um dia para o outro, ela fica verdinha, né, porque ela estava fosca, ela está bem verdinha agora. Então, vamos deixar de conversa, bora lá tratar da galinhada, gente? E eu vou mostrar os ovos que eu colhi hoje também, colhi mais ovos no Anapiê, que eu não gravei, estava chovendo hoje de manhã, e também colhi ovos, bastante ovos aqui das caixas hoje, porque estava chovendo, acho que elas não subiram lá. Então, é isso aí, gente, eu vou mostrar os ovos aqui, uma caixa cheia de ovos, e ainda vai ter ovos nos ninhos, que eu vou mostrar para vocês. Eu creio que tem, porque esse horário é o último horário das 5 horas, que eu vou, repasso todas as caixas, hora de tratar delas, e aí fica para amanhã. O que põe ovos mais tarde, fica para amanhã, né? Porque, gente, eu já vi galinha aqui botar ovos 7 horas da noite, a hora que eu estou fechando elas. Vocês acreditam nisso, gente? Pois, acredita, porque tem galinha no ninho 7 horas da noite para pôr ovos. Incrível, né? Pois, então, vocês, o dia que elas tiverem para pôr ovos à noite, eu vou mostrar para vocês. Pena que fica escuro, né? Só a luz da câmera não consegue ver. Fica um pouquinho turvo, mas dá para ver sim. Vamos lá, então. Eu vou abrir a porta ali. As angolas já estão todas ali, olha. Está vendo elas ali? Tica! Vem! Vem! Tic, 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 tic! Tic, 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 tic! Vem! Sai daí, filomena! Sai! Sai daqui que você não está no ninho, menina! Tic, 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 tic! Olha que delícia! Hoje tem ninho, ó! Tic, tic, tic! Dic, tic, 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 tic! Vem! Sai daí, filomena! Sai daí, filomena! Sai daí! Você topela todas as galinhas! Olha só, gente Então, gente Eu vendi 10 frangos Ainda ficou 10 para trás Olha E segunda-feira Vou terminar com o restante Que nós vamos abater eles Segunda-feira E aí, gente Vai ficar bem fofo Gente, um balde de milho Daquele ali Se bobear não dá para as galinhas É que elas estavam comendo lá dentro Folha de bananeira e tronquinho Vamos encher o papo para ir dormir Hoje eu quero fechar elas mais cedo, gente Hoje é sábado Hoje eu não quero ficar até a noite Vem comer, crianças Tique, 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 tique O que será que eles não estão vindo comer? Eles estão com medo, gente Toma Os grandes batem neles Tique, 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 tique Olha lá Ele não quer sair Eu abri ali para ele sair Ele não quer sair Vem Vem comer Eu acho lindo esse branco aqui Ele é um índio bem puxado Olha, branquinho Me falaram que esse índio Branco aí Eu chamo ele de polaco por causa da cor Não é porque é a raça Então ele é um índio Da cor branca Então eu gosto de chamar as galinhas de polaco O cara falou, essa não é a galinha polaca É um inscrito do canal, se eu não me engano Acho que ele também tem um Plantel aí de galinha, gente Então Eu sei, gente Que ele não é da raça polaca Certo? Ele é Índio, mas eu gosto de chamar eles De polaco, porque eles são branquinhos São tudo da raça índia Acho que eu expliquei bem explicadinho É que eu falei e não expliquei Olha lá Olha o que que eles foram achar A comida do grandão Mas, gente Para essas Criançadas não é o que chegue Comendo a ração do grandão E esse grandão Ele é tão estranho Que nem comer Ele presta para comer, gente Eu não sei o que acontece com ele Bom, chega, né? Chega Já deu, né? Deu Agora estão comendo no balde Bom, já foram todos embora Com certeza O que foram já Estão satisfeitos Deixa eu mostrar para vocês, gente Eu vou mostrar para vocês Como é que é a zangola pasta Olha a grama Como é que já vergeou Esse lado de cá Onde foi plantada há pouco tempo A grama onde está os pneus, gente Já comeram tudo A gente já não corta mais a grama Aqui fora, gente Deixa eu mostrar para vocês Como é que eles estão pastando Olha que gracinha Então, todos os dias A hora eu trato delas E solto para elas pastarem Um pouco de grama, gente É muito bom, né? Para eles Não, não Se aquieta Ele dá cada salavanco, gente Ele tem uma força Vamos ver? Olha lá Dá boa tarde Para o nosso povo Dá Vou segurar bem os pés dele aqui Para ele não dar um salavanco Vocês Vê o tamanho aqui, gente Do pescoço desse bicho Olha aqui O tamanho da barbela Crisca-bola Né? Ele tem aqui, ó A pena do pescoço Bem Parece que está até Ó, ó, ó Não Ó O cara, um bichão desse aqui Não é fácil, não Não vai me beliscar Se eu me beliscar Você arranca um pedaço do meu rosto Então, gente Eu vou soltar ele Vou abaixar a câmera, ó Ó, para vocês verem Olha o tamanho da coxa, gente Olha o tamanho do pé Calma Eu vou apertar sua garganta Se você não ficar quieto Ó Não, não Então, gente É desse jeito É um peso Acho que ele pesa uns oito quilos Vai, vai, vai Vai Fuzou tudo eu, ó Bem, gente Eu vou no plantel de cima agora Da comida Vamos lá comigo Mesmo que o vídeo fique um pouquinho longo Mas vale a pena ver As galinhas dos três plantel Comendo o milho Olha, ainda estão comendo, gente Bom O papo está explodindo Chega É hora de dormir Não é hora de comer tanta comida Vou levar isso aqui Depois eu volto a buscar mais Olha lá Os outros estão tudo esperando Eu não fui buscar folha, gente Lá na estufa agora Tarde para dar para eles Então tem que dar milho E eu não quero ir lá na estufa agora Então O milho é mais fácil De pegar e dar para eles Do que ir lá cortar folha para dar Gente do céu É trabalho, viu Gente, mas é É bastante Olha aqui A mandioca Tem mandioca para picar para eles Mas a gente pica nos intervalos Nos intervalos Eles comem folha Comem mandioca E também comem mamão É O que mais que a gente dá Estão todas ali esperando Veja só Olha lá E são muitas coisas Que a gente dá No intervalo Do milho Ou da ração Vou mostrar para vocês aqui Os ovos que eu colhi hoje Veja que beleza, gente Olha quanto ovos Até a gança Põe o ovos Hoje ali na Ó Olha o ovos da gança aqui Olha o ovos não Olha o ovo da gança aqui Que grande, gente Esses são tudo de hoje, gente Colhi lá no anapie Que está molhado, ó Os ovos molhou Que estava lá Está vendo, ó Tudo grudado de mato Olha aqui, ó É Deu isso aqui hoje Então Vamos ali Deixa eu pegar aqui O balde de milho Daqui a pouco Já escurece Que eu já sinto Que já está escurecendo Aqui no sítio, gente Então a gente não pode bobear Se a gente bobear A gente fica trabalhando Até de noite Então o que tem aqui Se não der Vai buscar mais Tchic, 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 tchic Vem Tchic Vem Tchic, 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 tchic Olha as de baixo Vem subindo tudo para cá Olha lá, gente Olha lá as galinhas de baixo Não, senhoras Ficam aí Tchic, tchic, tchic Tchic, tchic, tchic E elas já estão de papo sério Não vai sair, dona Então, gente Tá assim Não Hoje eu já abri aqui Para colher ovos ali E elas saíam Tanto para fora Vai Vai comer Aqui deu Agora eu vou levar Esse restante aqui Para esse aqui Para essa Essa turma de baixo Gente Ah, ainda tem ração Ainda Ali ração Nossa Eu vou dar o milho Mas não sei não Estou no papo cheio Tchic, 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 tchic Não vou jogar muito não Senão se ficar aí no chão Elas não comem Eu vou colocar lá no coxinho de madeira Lá, olha 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 Para fora Filomena Para fora Menina Você gosta de ficar no meio das galinhas Não tem ração Não tem ração Se chover molha Olha lá O que você está fazendo aí? Não vai chocar Não tem ração Não tem ração Olha 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 Eu colhi ovos aqui Depois do almoço Vou levar meu balde embora Senão eu fico pisoteando Amanhã eu quero colocar ovos de ganso Para chocar Vou mostrar tudinho para vocês Tem uma galinha bem chocada Eu deixei ela para Para pôr os ovos debaixo dela mesmo E aqui estão os ovos dos patos Olha A galinha aqui, olha Está vendo? Olha ela aqui Isso aí está escuro, né? Ela está aqui bem quietinha Já tem três dias que eu coloquei os ovos de pato Era para ele ter colocado os ovos de ganso Eu tive que sair Então Eu vou deixar aqui Então é isso aí Que eu quis compartilhar com vocês hoje Gente Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo Né? Me acompanhando Ficam todos com Deus Deus abençoe a vida de todos Aqueles que gostaram do vídeo Deixa, ó Seu like Tá bom, pessoal? Um domingo abençoado Obrigado a todos Também ativa o sininho Para as novas notificações Certo, pessoal? E compartilhe, pessoal Compartilha esse vídeo Que é bastante importante aí Para o canal Para o canal vir a crescer mais e mais Tá bom? Ajuda aí a Mariazinha Tá bom? Um beijo no coração de todos Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Beijo no coração de todos E tchau, tchau Tchau Tchau, tchau